Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão que irão te ajudar Veículos de serviço Minha nossa! Há uma tempestade e um vento muito forte lá fora O pobre Caminhão Cegônia está tendo dificuldade em dirigir com esse tempo Ah, um tornado! Segurem firmes carrinhos Ah, não! A tempestade acabou Mas todos os carrinhos estão quebrados Um perdeu a roda, outro perdeu o número E o carrinho azul está com um arranhão O carrinho vermelho se partiu em dois E o Caminhão Cegonha virou Vamos precisar de muitos veículos de serviço Vamos pegar guinchos de cores diferentes para ajudar Uma cor para cada carrinho Um guincho vermelho Um guincho verde De que cor esses veículos serão? Azul, laranja e roxo Os cinco guinchos estão prontos para ir ajudar Eles vão levar os carrinhos quebrados para a oficina Os guinchos estão no local do acidente Veja, o Caminhão Guindaste já está aqui Ele está levantando o Caminhão Cegonha Agora colocaremos cada carrinho no guincho da mesma cor O carrinho verde vai no guincho verde O carrinho vermelho vai no guincho vermelho O carrinho azul vai no guincho azul O carrinho roxo vai no guincho roxo O carrinho laranja pode ir para a oficina no guincho laranja Eles já estão chegando Entrem Vamos começar os reparos Do que precisamos? De um pneu novo Aí vai O número do carro verde caiu Onde ele está? Aí está ele O carrinho laranja está sem uma roda De qual precisamos então? Essa daí Já são três carrinhos consertados até o momento O Caminhão Cegonha desceu a plataforma Subam a bordo É a cabine do carrinho vermelho Precisamos colocá-la num chassi Prontinho Haha, novinho em folha O carrinho azul está com um arranhão Vamos cobri-lo com tinta Vamos precisar de tinta azul e um pincel Chuá, chuá, chuá O arranhão sumiu Os carrinhos estão saindo da oficina e voltando para o Caminhão Cegonha Ele está levando-os para a exposição de carros E os veículos de serviço estão voltando para a garagem Provavelmente haverá uma nova tarefa amanhã Então eles precisam descansar um pouco Veículos de serviço E ai and nos próprios Eu digo um vídeo Eu digo weer Eu digo um хотите Que você sente E aí Eu digo eu